O Victor é empresário e atua na área de confecções de fardamentos e camisas personalizadas há 25 anos. As máquinas que ajudam nesse processo de montagem das peças consomem muita energia. O alto preço que ele pagava na conta de luz no fim do mês não era nada agradável, em média mais de R$ 2.000. A situação só melhorou quando ele resolveu investir na instalação de placas solares. Hoje a conta reduziu em 90%, pagando pouco mais de R$ 100 por mês. Aqui nós melhoramos em torno de 90%, a gente tinha um talão ali, pegando em números aqui, eu posso dizer que uma taxa de uma tarifa de R$ 2.200, hoje a gente paga R$ 120 com a implementação desse sistema de energia solar. A partir do próximo ano, a chamada taxação do sol vai aumentar para 30% o valor da tarifa de uso do sistema de distribuição. Ou seja, a energia gerada a partir dos painéis solares vai ficar um pouco mais cara. O pagamento escalonado passou a valer desde o início de 2023 e deve continuar nessa crescente até 2029. A energia solar hoje tem vários benefícios, vou citar algumas delas, primeiro seria a redução da conta do cliente até em 90%, o cliente passa a gerar uma energia mais limpa, uma energia renovável e também para efeitos tributários, o cliente fica congelado nos reajustes tarifários que acontecem ao longo dos anos. Essa alteração tarifária tem seu lado positivo, pois ela deve beneficiar a produção nacional de placas solares. Para se ter uma ideia, dos R$ 122 milhões comercializados no Brasil em 2022, somente R$ 500 mil foram construídos aqui, o resto veio de importação. O Victor não vai ser atingido por essa taxação porque ele adquiriu o sistema de placas antes do início de 2023. Agora, ele pretende expandir o negócio e, claro, aumentar a rede de energia limpa na empresa. Já estamos agora cortando orçamento de novas máquinas, porque com a chegada da energia, nós vamos poder ter máquinas rodando aqui a todo vapor sem se preocupar com o consumo. Apesar desse aumento, o Tiago garante que o investimento nesse tipo de negócio ainda compensa. 88% do desenvolvimento do setor fotovoltaico se dá por residência. Então, o Nordeste é o principal formador dessa matriz energética. Então, a gente está com uma expectativa ainda maior para que esse ano de 2024 seja um ano ainda mais produtivo na geração distribuída. Então, a gente está com uma expectativa ainda mais produtivo na geração distribuída.